Estou aqui com a Janelleck, que a gente acabou de consertar Pequenininha, pequenininha Vamos lá para o modelo dela aqui É o 8010A Biamp Só para mostrar para vocês como é que ela é por dentro Tem o falantinho, o tweeter Tem esse duto aqui Que é para justamente o ar Que é gerado aqui pelo movimento do falante Saia aqui por trás Aqui é a placa dela Onde fica a fonte de amplificação Dos dois canais Tudo microscópico E é isso Então já estou montando ela aqui Para botar no teste E depois chamar o cliente para vir buscar Então já fiquem sabendo aí Que precisando de consertar Essas caixinhas A SomMesh está habilitada Tanto essas quanto qualquer outro modelo da Janelleck Tá bom gente É isso aí